O deputado José Ricardo destacou durante o pronunciamento os riscos das medidas anunciadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro que defende o porte de arma para a população, o que na prática implicaria em alterações no Código Penal e na revogação do Estatuto do Desarmamento, conjunto de leis sancionado em 2003. Na questão do uso das armas, o porte de armas por parte das pessoas que não são habilitadas, pessoas que não têm missão, por exemplo, de polícia, de cuidar da segurança. Acho que esse é um debate importante no momento onde há muito discurso de armar a população e eu defendo que tem que desarmar os espíritos e também na questão das armas e reforçar, claro, a segurança, quem tem que estar armado e preparado, inclusive psicologicamente, não só tecnicamente, é a polícia. Segundo o deputado, os resultados da medida podem gerar episódios como ocorrido na última terça-feira em Campinas, no interior de São Paulo, em que um homem invadiu uma catedral, matou quatro pessoas e deixou outras quatro feridas. A gente realmente se preocupa, mais um acontecimento, mais uma tragédia, onde uma pessoa certamente com problemas ou desequilibrada, não sei, usa uma arma para matar para várias pessoas, numa igreja. O atirador foi atingido pela polícia e se matou em seguida. Os motivos estão sendo investigados.